Volto aqui no despejo, então, por denúncia vazia, que eu falei no início da aula. O despejo por denúncia vazia é o despejo que pode ser feito em duas situações. Eu, locador, fiz um contrato de locação com o inquilino de 30 meses no mínimo. A lei não impõe prazo. O contrato é consensual, a lei não impõe prazo. Passou 30 meses, eu não tenho interesse de renovar o contrato de locação. Então, eu viro para o inquilino e falo, ó, não tenho interesse, eu peço que você saia daí. O inquilino fala, não vou sair, daqui não sai, daqui não me tira. Cabe o despejo por denúncia vazia. Por que denúncia vazia? Pensa, um saco vazio. Eu não preciso fundamentar. Eu provo que o contrato que foi feito, o último contrato, era de 30 meses. Então, eu quero a desocupação do imóvel. Esse despejo por denúncia vazia pode ser feito pelo locador e uma exceção pra um terceiro interessado, que é aquele que comprou o imóvel e não tem interesse de continuar alugando. Aí vai passar na sua cabeça, vai falar, professor Júlio, mas peraí, e o direito de preferência? Existe direito de preferência? Cuidado, hein? O direito de preferência que nós aprendemos na graduação não é real, não existe aquilo. Só existe direito de preferência quando nós temos o quê? Um contrato de locação com uma cláusula defendendo, explicando o direito de preferência, exigindo o direito de preferência, e também, além dessa cláusula, nós temos que ter o contrato de locação averbado na matrícula do imóvel alugado. Esse binômio, obrigatoriamente, os dois, de forma cumulativa. Aí sim, podemos avisar o nosso cliente que ele...